É, o Ademir que é um veterano boxeador, mamadurismo, ele vai anunciar, o lutor daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O limite de peso, 69,850, luvas, 10 onças, árbitro, Valmir Gioli, juízes, Oswaldo Zouanella, Antônio Bernardo e Norberto Polimero e o cronometrista Antônio Muniz, lutando pelo córder azul com 1,70m, 27 anos, cartel de uma luta e uma derrota, de Salvador, Bahia, Jefferson Santos. Do córder vermelho, com 1,70m, 39 anos, cartel de três lutas, invicto da cidade de Campinas, São Paulo, Ademir de Jesus. O Ademir de Jesus é um amador veterano, que conversando com o presidente da Associação Carioca de Boxes, o Alessandro Leite, ele é da época do Alessandro Leite, Alessandro Leite foi colega, lutou com o Ademir ainda na época do Amaliorismo. E nós vimos aí, no caso do adversário, Jefferson, que é, portanto, com 26 anos. Esse boxeador, que consta em sites de pesquisas que tem uma luta e uma derrota, é um pugilista de 40 anos de idade e é um mônimo desse. Então, por isso, essa confusão. Estamos tratando, portanto, de dois pugilistas invictos. O Ademir de Jesus, que é conhecido pela sua experiência e também sua técnica, e o Gegel, o Jefferson, conhecido pela sua velocidade e força. Vamos ver quem vai sair melhor no confronto. De agora, categoria super médio, 69,8 kg, 50 gramas, perdão, é o limite dessa divisão de peso. Então, está aí o Gegel, seu fone é o Luiz Doria. Então, vamos lá, tudo certo, está tudo limpo e liberado para o terceiro combate dessa noite. Abriu o reloginho na sua tela, mas um combate com previsão de quatro rounds, cada um deles de três minutos. Digo previsão, pois a luta pode terminar a qualquer momento por nocaute, nocaute técnico, interrupção do árbitro ou por decisão dos juízes, cada um. Calção preto, o Ademir de Jesus, calção vermelho, o Jefferson, Gegel. Fim tentar com a mão direita, Gegel. Trabalha o Jeb, trabalha bem, Ademir. Ademir buscando a linha de cintura. Mulher fixo. Trabalha bem a mão esquerda duas vezes. Tenta jogar o direto. O Gegel não tinha distância, agora beliza com um bom jab no rosto com o Ademir. Apenas o tempo inteiro o Gegel não caminhar, o Ademir de Jesus, agora fez o giro e saiu das portas. Os dois vão ajustando a distância, soltando o jogo nesse início de luta. Trabalha bem com potência Gegel, bem defendido, guarda alta do experiente Ademir de Jesus. Trinta e nove anos de idade, um metro e setenta de altura, três lutas, três vitórias. Tem o Paulista de Campinas. Seu aniversário, Jefferson Gegel, vinte e seis anos de idade, um metro e setenta e um de altura. Tem duas lutas, duas vitórias, ambas por nocaute. É de Salvador, na Bahia. O Ademir de Jesus, que representa a equipe Moni nocaute. Aliás, eu estranhei o Dória no core, porque o Moni que é o técnico dele, está lá, está presente lá. Não sei se o Moni está junto com o Dória. O Dória, que vai ver se o Dória. Mais uma vez trabalhando mais no centro do rimbigo. O Ademir de Jesus, cortou a distância, os dois crincharam, pedindo para o Ademir levantar. A cabeça, o árbitro. Agora estamos na reta final desse primeiro assalto. Dez segundos. Trabalhar duas vezes o jab, jogou direto com potência. Ademir de Jesus. Esse movimento da Gegel, soltou o golpe. Em cima do lance, ali, no fim do primeiro round, o Daniel Fultz. É, uma luta completamente definida. Eu vejo mais, me parece, mais velocidade, mais habilidade, por parte do Gegel, do Jefferson, mais, que é mais técnico, mais, o ex-bolsador do Cristóvão, o Ademir, é um protagonista onde a potência dele é muito forte, a potência dele é muito grande, e ele pode, às vezes com um golpe, mudar o panorama de uma luta. Agora, a gente, na técnica do Gegel, como ele golpeia com ambos os punhos, ele se defende bem, relativamente bem. São boxeadores, são ambos boxeadores, com experiência no amadorismo, com somente adquiridos naquela ocasião. Segundo, só. Nesse primeiro round, vinha a vitória do Jefferson Gegel, 10x9 para ele até o momento. Segundo round. Vamos ao segundo assalto, previsão de mais três minutos de luta. Você acompanha Ademir de Jesus, Calção Preto, seu aniversário, Jefferson Gegel. Essa aqui é a terceira luta do Póximo 4U, no Drens, diretamente de Sorocaba, interior de São Paulo, ao vivo no Sport TV3. Teremos oito lutas no nosso programa, inclusive, com duas estreias especiais, o Robenílson de Jesus e a Adriana Araújo. Ambos pugilistas tiveram participações olímpicas. Esse combate é na categoria dos supermédios, até 69,850 gramas. Na contagem do Daniel Fuchs, primeiro assalto foi para o Jefferson Gegel. E sei que está com fitas azuis nas suas luvas de calção vermelho. Trabalha a Jack direto, Gegel, fica na guarda do Ademir. Ademir faz finta, com outra distância, vamos para o clinch. Tenta atingir com o direto. Está esperto o Gegel, saindo o raio de ação dele. Agora jogou dois Jebs, tem cruzado na linha de cintura, Ademir. Mais um direto que passa no vento. Passamos da metade desse segundo assalto. Trabalhou duas vezes de direita, terminando com a mão esquerda, Ademir de Jesus. Gegel fechadinho, trabalha em dois. Finto cruzado. Não tem distância com a mão da frente, se movimenta, baixa a guarda, trabalha a mão esquerda. Joga o Jeb. Direto no corpo do Ademir de Jesus. Jogou o Jeb, jogou direto. Olha, saiu bem do raio de ação do Ademir. Fez bem o movimento de tronco. O Jefferson Gegel. Estamos na reta final desse segundo assalto. Vem para as cordas Ademir de Jesus. Jogou dois golpes na linha de cintura do Jegeu. Falta para o centro do ringue. Bom, bom direto do Ademir. Agora foi a vez do Jegeu jogar no bom Jeb. Dá uma piscada ali no olho direito do Ademir de Jesus. Três golpes de Jefferson Gegel. Devolveu na mesma moeda Ademir de Jesus. Mais um Jegeu. Se movimenta, mexe Gegel. Reta final do segundo assalto. Categoria súplica, meio médio, 69,850 gramas. Os dois trabalham nas cordas. Isso no longo do fim do segundo round. Vou passar a bola para o meu parceiro Daniel Fux analisar esse segundo assalto. É interessante observar que o Ademir parece mais pesado que o Jegeu. Apesar de ele ter pesado apenas 300 gramas. Esse é o Caetano? É o Caetano, o ex-boxeador Caetano. Está na corda do Ademir. Foi um grande boxeador. Mas ele parece estar pesando mais do que esses 300 gramas que oficialmente nós recebemos a pontuação. O que não significa que esteja realmente pesando mais do que 300 gramas. Mas dá a impressão de ser mais pesado. Mais pesado o Ademir. Agora, eu vi esse round mais equilibrado do que o primeiro assalto. Porque o Jegeu foi atingido algumas vezes. Tanto na cabeça como na cabeça de cegura. E foi um round muito, muito parelho. Gosto mais, pessoalmente gosto mais do boxe do Jefferson. É o Jegeu, né? Ele tem um boxe mais clássico. Mas por outro lado, nós devemos considerar que existem aí 13 anos de diferença de idade. Quer dizer, 39 para 26. Não os 40, conforme a gente já comentou que os sites de pesquisa estão colocando que é outro Jefferson. Mas existe aí 13 anos. E será que o Ademir vai segurar o cansaço aí? Afinal, vocês já ouviram isso que nós vamos ver. Vamos ver, vamos acompanhar. Estamos já com os movimentos do terceiro assalto. Mais três minutos de luta para você acompanhar. Jefferson, o Jegeu, o calcinho vermelho. Vermelho, perdão. Seu aniversário, Ademir Jesus. Ele com o calcinho preto. Explodiu no rosto do Ademir. Mais uma vez, mão direita pesada do Jegeu. Parece que veio para decidir o combate com o terceiro assalto. Aliás, eu falei final de seis rounds. Essa é o ônibus de quatro rounds, né? Não é de seis. Trabalha duas vezes de canhota, Ademir de Jesus. O Jegeu finta a mão da frente, se movimenta, vem para o clinch. O árbitro, mais uma vez, interrompe. Joga o Diaglalento, cintura Ademir. Agora foi a vez de jogar o direto. Se mexeu bem, movimentou bem o Jegeu. Mais uma vez, clincham. Aliás, cruzou uma cabeçada o Jeferson, o Jegeu. Está tudo certo, tudo bem com ele. Trabalha duas vezes o Jebe, duas vezes na lente de cintura. Dois cruzados do Ademir. Passamos da primeira metade do terceiro assalto. Estamos no penúltimo round dessa terceira luta da noite. Muito obrigado pela sua companhia. Você que nos acompanha no Brasil inteiro, pelo Sport TV3. Esse é o Boxing For You, em sua terceira edição. O maior evento nacional de boxe da atualidade. Teremos oito lutas no nosso programa. Ainda a estreia de Robenilson de Jesus e também da Adriana Araújo, dos pugilistas olímpicos brasileiros. Contragolpeou bem o Jegeu. Cruzou e jogou direto. Trabalha duas vezes com o Jebe, cruzado no corpo do Jegeu. Vem bem Ademir de Jesus. Vem um gol que fica sem resposta. Você viu o cruzado do Jebe, explodiu ali. Voou o suor da cabeça do Ademir. Você ressaltou bem, Fux. O Ademir de Jesus parece estar bem mais pesado que o Jefe e o Seu Jegeu. Mas nós sabemos que o pugilista pode, nas 30 horas, que esse sucesso é a pesagem oficial, ganhar até 6, 7, 8 quilos. O Popó terminou o Paulo de Popó, que era com peso superpeno e depois peso grande. Me comentou, depois de um ano, depois do Dora me confirmou isso. Ele chegava a ganhar 7 quilos e o Popó pesava 60 quilos. Chegava a ganhar 7 quilos. Nessa categoria, que é, eles estão lutando nos supermédios, nos supermeio médios, que são algumas categorias acima, o pugilista pode ganhar 8, 9 quilos, né? Tranquilamente, nessa categoria de limpeza. Um pode ter ganho 2, 3 quilos, o outro pode ter ganho 8. Por isso essa impressão que o quilos deve ser mais pesado. Eu vi nesse round uma superioridade do Topo 9 tem, a superioridade do Jefferson. É uma luta que não está definida ainda, mas teve nenhum ponto de vantagem para esse bolsador, que tem que ganhar muito o Jefferson Santos e o Geginho. É um bolsador mais técnico e um bolsador que consegue evitar os ataques do adversário com a movimentação, com a movimentação tanto das pernas como da cintura. E esse round vai decidir com essa luta, segundo a luta. Quarto e último round. Vamos ao quarto e último assalto. Mais três minutos de luta. Jefferson Gegel, calção vermelho e branco. Seu aniversário, Ademir Jesus, calção preto e branco. Olha a luta com a mesa. 220 volts nesse quarto round. Categoria do super-meio-médio, até 69 quilos, 850 gramas. Doxim formiu o número 3 na tela do Sport TV. Joga a diálogo direto, Ademir. Chegou na cabeça, trabalhando na direita. Gegel, vem pra cima com tudo. Fala com Ademir nas cordas. Ademir gira, o público gosta. Respira esse movimento veterano de 39 anos, Ademir de Jesus. Três vitórias profissionais em três lutas. Seu aniversário, 26 anos de idade, é 13 anos mais noço. O Jeter, são os santos de um jejeu. Em duas vitórias, duas por nocaute. Também Vícto, o Sotero Politano. Vem pra cima fechadinho, trabalho cruzado, passa no vento, devolve com a mão direita, Ademir de Jesus. Esse é o quarto e último assalto da luta. Um dos dois perderá a invencibilidade na noite de hoje. A não ser que empatem, né? Existe essa possibilidade, né, Fux? É, é o terceiro resultado possível. Aliás, existem outros resultados possíveis, né? Não conta, assim, tal. Mas uma luta normalmente pode ir. Pode ir lá com qualquer um dos três, não pode ir. Trabalhou de canhota, jejeu. Explodiu no lateral do rosto do Ademir de Jesus. Ademir do trabalho amplo. Tem uma boa mão esquerda, explode no rosto do Jefferson. Agora, menos de um minuto. Trabalhando contra a golpe, jejeu. Encontra o rosto do seu aniversário. A cabeça ficou pra fora das cordas. O árbitro, está ligado. Tirou ali o... O jejeu. O jejeu. Vem no jab Ademir de Jesus. Filtou o up. Respira. Olhar fixo do veterano. Trabalhando o jab é contra o campeão com o direto. Baixa a guarda, Jefferson, jejeu. Joga o jab da linha de cintura. Mexe as pernas. Menos de 30 segundos. Luta aberta, luta franca. Encurtou a distância. Foram pro clinch. Mais uma vez, interrompe o árbitro. Trabalhou a sequência do jab direto. Dois vêm para as cordas e soltam o jogo. Reta final do quarto round. Reta final de luta. Trabalha o jab. Jogou o up. É passando o vento. Solou o gongo. Fim do quarto round. Fim do combate. Vamos ver o que os juízes laterais vão trazer pra gente nessa terceira luta. No nosso programa de hoje. Daniel Fux. Quero saber a sua contagem, meu amigo. Na minha pontuação, 30. Ganhou por dois pontos, 39 a 37, o Gegeu. Mas eu não duvidaria que os juízes, que alguns juízes, que não tomasse o embate, ou mesmo a luta, ocorresse o que aconteceu no combate anterior. Me pareceu um pouco descoordenado o Ademir na hora que atacava. E o Gegeu conseguia soltar golpes, principalmente golpes de contra, e mantiveram o adversário à distância. Por isso, essa pontuação que eu vejo, tem uma vantagem aí pra esse conquistador do Corne, da Educação Vermelha, do Jefferson Santos, e é um pugilista que tem, acho que, mais a almejar, então, de carreira, atualidade, três anos mais novo. Não é por isso que eu venho a luta, mas ele tem uma movimentação e me parece mais técnico do que o adversário. É uma pontuação 39 a 37 para o Ademir para o Gegeu. Daqui a pouco, o resultado oficial dessa terceira luta pra você. Lembrando que você falou, Focos, que o Ademir de Jesus enfrentou o Gegeu, 13 anos mais moço. A sua última luta foi em abril, ele ficou três anos parado, o Ademir enfrentou o Bruno César, que o Ademir, que era 14 anos mais jovem, venceu naquela oportunidade. Vamos ver o que os juízes vão trazer pra gente nesse combate. Tchau, tchau, tchau. E vamos então ao resultado oficial da terceira luta do Boxing For You, depois de 4 rounds, com a seguinte pontuação, Oswaldo Zuanella, 39-37, Antônio Bernardo, 39-37 e Norberto Polimeno, 40-37. A vitória, por decisão unânime, vai para o atleta do córner vermelho, Ademir de Jesus Machado. Aí, vitória do Ademir de Jesus, a decisão unânime dos juízes laterais, Daniel Filipe. É, eu não concordo, tá? Agora, é claro que a minha opinião não é a que vale, a gente nem sempre acerta com a do juízo, mas eu vi o Geginho fazer uma luta, eu vi muita valentia por parte desse policiador que nós estamos jantando aí, o Ademir, mas não vi vencer esse combate, inclusive um dos juízes não viu nenhum round vencido pelo Gênesis. Aí, fazer o quê, né? O que vale oficial é isso daí, né? A gente acerta a maioria das vezes. E aí, a gente acerta a maioria das vezes.